Pessoal, aqui no primeiro link da descrição tem um ebook grátis que uma nutricionista parceira aqui do canal está disponibilizando para você. E homem ou mulher que quer perder peso, você quer perder até 1kg por dia, acessa agora esse ebook grátis. É só baixar, não custa nada. Você vai pôr seu melhor e-mail lá e baixar. Não perca tempo. O Vidente Carlinhos trouxe suas novas previsões e revelou o que acontecerá na Venezuela em breve. Eu mesmo disse que vê algo muito grande que talvez envolva os Estados Unidos. Mas será algo que pode causar uma grande destruição segundo o próprio Vidente. Vocês vão ver a previsão nova dele, mas antes eu peço, enche muito, muito de like aqui o vídeo, esse vídeo aqui porque ajuda muito o canal. E agora fiquem com a previsão do Carlinhos Vidente. Bom dia, bom dia, bom dia Brasil, bom dia mundo, bom dia você de toda a parte do mundo aí que está vendo o Carlinhos aí. Bom, eu estou aqui para lembrar vocês aí da Venezuela. Gente, nos próximos dias aí o bicho vai pegar na Venezuela. Eu vejo uma coisa muito grave vindo para a Venezuela e até mesmo para o presidente da Venezuela. Você que está do outro lado aí, tá? Você brasileiro, você que mora na Venezuela, coloca sua barba de molho. Que nos próximos dias alguma coisa muito grave está acontecendo aí na Venezuela. Todo mundo já sabe da situação que está acontecendo, todo mundo sabe do que está vindo por aí. Os Estados Unidos não estão brincando e o pessoal não está levando a sério. Então preste atenção. Eu vejo alguma coisa muito grande, tá? Mortes, alguma coisa, eu não sei. Alguma coisa está vindo muito grande aí, tá? E o povo, principalmente o outdoor, aquele outdoor, não é outdoor, mas que o outdoor é uma placa, é as fotos. Mas estou falando daquele homem que está tentando fazer essa intervenção aí na Venezuela. Então alguma coisa muito grata vindo por aí. Então se prepare vocês da Venezuela aí, viu gente? Fiquem com Deus. Eu torço que nada aconteça demais.